Roda a vinheta gente, depois eu falo o tema e o bordão Olá fofos, fofos, olá meus amores, sejam muito bem vindos ao meu canal, o vídeo de hoje é o que? Meu top 5 produtos Salon Line, não estou com eles aqui, mas enfim, já usei eles várias vezes e tirei com o canal que eles são os melhores Primeiro temos o micelar, que é maravilhoso para cabelo liso e oleoso, para quem não sabe essas linhas que eu estou falando, é da meu liso Mas também tem uma de cacharro que eu amei, que eu uso, tem duas na verdade O terceiro, o segundo produto é o da Taça Colé, linha da Taça, que é meu liso ondulado, que é maravilhosa também para cabelo Eu acho a fórmula do shampoo bem parecida com a do micelar, mas ela tem um mentol, então ela deixa um geladinho no cabelo Terceira linha que eu amo também é a linha Hydra Multikids, que é uma linha maravilhosa para criança, mas eu usei e maravilhosa real Quarta linha que eu amo também, ah gente, vamos passar de 4 Quarta linha que eu amo também, vamos passar de 5 É a Multi, né, a Multi mesmo, não é uma linha, é um produto só que é Multi, serve para várias coisas, é maravilhoso, tanto cabelo liso quanto cabelo cacheado A quinta linha que eu amo é a Olhos Essenciais, que é uma linha maravilhosa também, eu amo de paixão A sexta linha que eu também gosto é uma de Mel, que é para cabelo cacheado, que geralmente quando eu faço, sei lá, ondinhos no meu cabelo eu uso, é maravilhoso Foi um vídeo rápido, se você comprar algum desses produtos, me marca no Instagram, até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!